Boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda ao Rede TV News. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia acordo com estados para compensar perdas com o ICMS. O custo será de quase 27 bilhões de reais. Lula faz reunião ministerial e diz que irá reformular o PAC. O objetivo é entregar cerca de 14 mil obras inacabadas. E você vai ver também. Reajuste na mensalidade escolar impulsiona a inflação e IPCA sobe 0,84% em fevereiro. Consulado chinês volta a fazer agendamento online para solicitação de visto. Rede TV News mostrou que lugares em fila estavam sendo vendidos por até 12 mil reais. Já está em vigor. Em Belo Horizonte, lei obriga bares, restaurantes e casas noturnas a ajudar mulheres vítimas de assédio sexual. O código secreto é o nome de... A polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do amor em homens na Grande São Paulo. As vítimas eram atraídas por aplicativos para encontros amorosos que terminavam em sequestro. Um casal liderava o esquema. Letícia Nicolau Gomes, de 26 anos, e o namorado Pedro Henrique Gonçalves, de 19, foram presos na manhã de hoje. Ela tinha mais de 20 perfis nas redes sociais e atraía as vítimas para sequestros durante os supostos encontros amorosos. A mulher vivia uma vida de luxo com o namorado e postava tudo na internet. A polícia também prendeu Micael Rodrigues Paz, ex-namorado de Letícia e outros quatro compassas. Um menor de idade também foi apreendido. Segundo a investigação, golpistas como este agem de forma parecida. Um grupo, que é um grupo mais operacional, que é um grupo que vai fazer o arrebatamento dessa vítima, um grupo de homens armados, violentos, que vão levar essa vítima até algum ponto e depois um outro grupo leva até o cativeiro ou esse próprio grupo leva até o cativeiro. Então existe uma divisão de tarefas. E depois entra um outro grupo, um terceiro grupo, que vai fazer a movimentação financeira com o dispositivo eletrônico dessa vítima. Junto com os bandidos, a polícia apreendeu drogas, acessórios e uma arma com munição. Os criminosos atuavam na capital e em três municípios da Grande São Paulo. Segundo a investigação, a mulher era usada como isca para convencer os homens a marcar encontros com ela, que nunca aconteciam. Essas mulheres participam na conversação com essas vítimas. Então existem os perfis falsos, com a fotografia, a imagem de mulheres que não estão participando do crime e por trás dessas mulheres, eventualmente tem a participação de uma mulher real. E nesse caso é a Letícia. Só este ano foram registrados dezenas de encontros por aplicativo que não terminaram bem. No início do mês passado, um homem de 58 anos, ao perceber que o encontro era um golpe, reagiu, acelerou o veículo e foi baleado na cabeça. Ele ainda conseguiu dirigir, mas bateu o carro no portão desta casa, na zona norte de São Paulo, e morreu no local. Entrou em vigor em Belo Horizonte uma lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a ajudar mulheres vítimas de assédio sexual dentro dos estabelecimentos. O protocolo prevê medidas de apoio e acolhimento. Este bar foi um dos primeiros da capital mineira a implementar ações para proteger as mulheres. No banheiro feminino, um cartaz orienta as clientes sobre o que fazer em casos de importunação sexual. Uma das alternativas é pedir um drink criado exclusivamente para esse tipo de situação. Quando o atendente ouve o nome da bebida, já sabe que a pessoa precisa de ajuda. Ela é direcionada a um local que ela vai ter a segurança e a gente solicita ali no caso por ela um motorista ou até mesmo acionar a polícia ou um táxi. A adoção de medidas de proteção e acolhimento a mulheres nos casos de assédio sexual agora é lei em Belo Horizonte. As regras valem para bares, restaurantes e casas noturnas. Os estabelecimentos devem, por exemplo, respeitar a decisão da vítima de denunciar o crime. Até demorou, né, para poder sair uma lei nesse sentido. Tem muitas mulheres que deixam até de sair à noite por esse receio. Cartazes devem informar a disponibilidade dos funcionários de ajudar a mulher e impedir que o suspeito tenha novo contato com a vítima. A prefeitura será responsável pelo treinamento de todos os funcionários dos bares e restaurantes. Onde vai falar como agir em cada situação? Adriane foi assediada no carnaval deste ano numa boate de BH. Câmeras de segurança registraram parte da ação do suspeito. A mulher reagiu e depois procurou a polícia. No ato lá de toda a ação que estava acontecendo, os próprios seguranças da casa, como a polícia, me desencorajaram de fazer o boletim de ocorrência. Os estados de São Paulo, Goiás e a Paraíba também aprovaram leis que obrigam casas de festas, boates, clubes e hotéis, além de bares e restaurantes, a adotarem medidas de auxílio a mulheres que se sintam em situação de risco ou vulnerabilidade. Agora, por ser lei, ela vale a pena, né, simplesmente colocar um cartaz lá e falar, olha, essa casa protege. Mas e na hora que acontecer, protege mesmo? Porque na hora que acontece, a mulher que é julgada, a mulher que é errada. Não, nós não somos erradas. Novas placas que alertam para o risco de ataque de tubarão foram colocadas na Praia de Piedade, em Jabotão dos Guararapes, no Grande Recife. O governo e universidades de Pernambuco discutem medidas para conter os acidentes com os tubarões. Na Praia de Piedade, o cenário mudou. A faixa de areia ganhou novas placas que alertam sobre a presença de tubarões. Equipes da Guarda Municipal também intensificaram a fiscalização. Mesmo diante da repercussão dos ataques de tubarão, ainda tem banhista que insiste em querer entrar na água. A gente ainda encontra pessoas que alegam não estar sabendo, que não sabia que era essa área, né, mesmo estando sinalizada a área, né, pelos bombeiros, pela prefeitura, com as placas. O pessoal ainda insiste, dizia, ah, não sabia que era aqui, eu achava que era mais fundo, enfim. Há diversas desculpas, mas estão ocorrendo no mesmo problema, né. Dona Marli, que vende drinks na praia, conta que os clientes sumiram depois dos três ataques registrados nas últimas semanas em Pernambuco. Sumiu, minha filha, não tem nenhum. Eu não sei nem como é que eu vou fazer para trabalhar nessa praia, porque eu trabalho com quatro garçons. Todos os quatro dependem dessa praia, como eu dependo dela. A minha tendência é fechar. Frequentador de piedade, Marcos resolveu aproveitar a folga e curtir a paisagem, para aliviar o calor só mesmo na piscina de plástico. Tem essas piscininhas aqui do lado, a gente procura tomar um banho na piscina, comer um petisco, poder se bronzear, né, essas coisas, para não ultrapassar o limite, para não ter nenhum acidente, né. Além das placas de alerta e da fiscalização, será investido também na educação ambiental. Essa é uma das medidas anunciadas pelo CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, que estava parado desde 2015 e foi reativado diante dos acidentes registrados. Pesquisadores do órgão defendem que é preciso produzir informação para prevenir a sociedade de novos ataques. Os equipamentos que serão instalados serão do tipo esse aqui, que são receptores, que vão receber a informação do transmissor que vai estar inserido no tubarão. Então, qual a ideia? A ideia é que os animais vão ser capturados, vão ser marcados, ou seja, vão receber essas marcas, e depois eles vão ser devolvidos ao mar. E vamos à Brasília agora com o repórter Igor Damasceno. Igor, o... opa, caiu o nosso sinal de link, não tem problema, daqui a pouco o Igor Damasceno volta com informações sobre as joias apreendidas, uma parte na Receita Federal e outra provavelmente com o presidente Bolsonaro. O ministro André Mendonça será o relator das ações contra o deputado Nicolas Ferreira no Supremo Tribunal Federal. A escolha é feita por meio de sorteio eletrônico. Nicolas Ferreira é alvo de três notícias crime relacionadas ao pronunciamento que fez durante sessão na Câmara do Dia Internacional da Mulher. Ele usou uma peruca e criticou a participação de mulheres trans em esportes femininos. O deputado é acusado de transfobia. Partidos governistas protocolaram um pedido de abertura de processo disciplinar contra o deputado para apurar a possível quebra de decoro parlamentar. Se aberta a investigação no Conselho de Ética, isto pode resultar na perda de mandato. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, terá que entregar seis carros de luxo confiscados durante a Lava Jato. A decisão é do novo juiz responsável pela operação, Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em 2016, o então juiz Sérgio Moro determinou que os veículos não poderiam ser transferidos ou vendidos, mas não solicitou a entrega dos bens. Para força-tarefa, os carros foram comprados com propina. Em uma publicação, melhor dizendo, nas redes sociais, Cunha afirmou que a decisão é ilegal e irá recorrer. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, poderá dormir fora de casa e até viajar pelo país por até uma semana. A permissão foi concedida pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No mês passado, Cabral teve a prisão domiciliar substituída por medidas cautelares. O ex-governador continua usando a tornozeleira eletrônica e tem que se apresentar à justiça uma vez por mês. Sérgio Cabral ficou preso por mais de seis anos por diversos crimes, entre eles de corrupção. A inflação oficial do país, o IPCA, subiu 0,84% em fevereiro, puxada principalmente pela educação, com aumento das mensalidades escolares. Pois é, em 12 meses a inflação acumula alta, de 5,60%. Veja agora na reportagem de Murilo Rincon. A Catarina é mãe dos gêmeos Maria Eduarda e Augusto, de 5 anos. Ela conta que a mensalidade escolar dos filhos, que estão no último ano do ensino infantil, aumentou quase 7% este ano. Fora o que ela gastou com a rematrícula, o uniforme e o material usado na sala de aula. Assim, a mensalidade a gente até aperta daqui e aperta dali para pagar, mas é tantos custos acima disso, o ano que vem não tem como, vamos para a escola pública. Quem paga sentiu a diferença e a pesquisa do índice de preços ao consumidor amplo comprovou. A educação liderou a lista dos setores que puxaram a inflação em fevereiro. O grupo apresentou variação de 6,28%, superando saúde, habitação e alimentação. Por conta da sazonalidade, quando você tem as rematrículas a cada ano, se dá em fevereiro a volta às aulas, o primeiro pagamento, a matrícula. E é onde as escolas têm a oportunidade de reajustar, repassar o custo, principalmente da inflação passada, para as novas mensalidades, para o novo ano. Então, é natural que em fevereiro a inflação dá um certo salto. No mês passado, o IPCA ficou em 0,84%. Só a educação abocanhou 0,35% do índice. Os cursos regulares subiram 7,58%, puxados pelo ensino médio, ensino fundamental, pré-escola e creche. O ensino superior, os cursos técnicos e a pós-graduação também sofreram aumento. Entre os nove grupos pesquisados pelo IBGE, apenas vestuário apresentou queda em relação ao mês anterior, menos 0,24%. E para os próximos meses, o cenário ainda não é animador. Tudo indica que nós vamos continuar, como no resto do mundo, acima do teto da meta. A inflação ainda não foi domada nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. E se você começar a ver sinais, talvez, se tiver uma recessão, uma queda do PIB, pode ser que a inflação fique mais bem comportada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo com os estados e o Distrito Federal para compensar as perdas bilionárias com a redução, no ano passado, do ICMS sobre combustíveis. Pelo acordo, o governo federal se comprometeu a compensar os estados e o Distrito Federal com 26 bilhões e 900 milhões de reais. O valor é referente às perdas pela mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os Combustíveis. Segundo o governo, dos quase 27 bilhões de reais que serão compensados, 9 bilhões já foram pagos por determinação do Supremo Tribunal Federal. O restante, quase 18 bilhões de reais, será descontado em parcelas da dívida que os estados têm com a União. Para os estados que têm dívida pequena ou não devem, o pagamento será direto. A compensação vai obedecer a um calendário. Os estados que têm até 150 milhões de reais a receber terão a metade neste ano e a outra metade no ano que vem. Os que têm entre 150 e 500 milhões de reais vão receber um terço neste ano e dois terços no ano que vem. E os que têm mais de 500 milhões vão receber 25% neste ano, metade no ano que vem e mais 25% em 2025. Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul, que estão em recuperação fiscal, terão um adicional de 900 milhões de reais compensado na dívida em 2026. Desde junho do ano passado, os estados não podem cobrar mais que 18% de imposto sobre os produtos. Eles alegavam perdas entre 18 e 45 bilhões de reais. Quando é um acordo, nunca é satisfatório para ninguém. É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram a um valor de 26,9 bilhões de reais. Como disse o ministro, não foi algo simples porque eram 27 situações distintas e ainda tinha que combinar com a situação fiscal da União. O presidente Lula se reuniu com ministros e pediu ajuda para criar uma agenda de viagens para entregar obras públicas pelo país. Lula quer retomar as construções paradas e reformular o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A série de viagens do presidente Lula pelo país deve acontecer após a ida à China, marcada para o fim de março. A ideia é entregar cerca de 14 mil obras inacabadas desde a gestão do ex-presidente Michel Temer. Nós temos que colocar esse país em funcionamento. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. 11 ministros das áreas de economia e infraestrutura participaram da reunião. Lula quer a ajuda deles para criar um projeto semelhante ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A ideia é listar os projetos mais importantes para cada ministério, incluindo um calendário de obras. Para isso, o governo federal quer conversar com prefeitos e governadores sobre quais obras são prioritárias e precisam de verba da União. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não! Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, sabe? E sobretudo em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro. A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. O novo programa de financiamento de obras públicas deve ser anunciado no fim de abril. O montante a ser gasto ainda não foi divulgado, mas segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ideia é atrair investimentos do setor privado e fazer parcerias com estados e municípios. Ele também disse que a prioridade vai ser a área da educação, com 4 mil obras inacabadas. O obstáculo, segundo Rui Costa, é a alta taxa de juros. O ministro já cobrou um posicionamento do Banco Central. O Brasil que precisa de emprego, o Brasil que precisa trabalhar, o Brasil que precisa produzir na indústria, o Brasil que precisa vender no comércio, está ansioso na expectativa de ver a taxa de juros reduzir para que a redução dessa taxa de juros possa viabilizar e colocar de pé projetos, porque é difícil imaginar uma taxa interna de retorno que consiga ficar de pé com quase 14% de juros. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a meta do governo é produzir 70% de todos os insumos e produtos de saúde aqui no Brasil. Essa declaração foi feita hoje em evento na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No encontro com o vice-presidente da Fiesp, Rui Balmer, a ministra Nízia Trindade disse que o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde estava fragilizado e que o governo vai dar incentivo financeiro e técnico ao setor de pesquisa. Durante a reunião, a ministra Nízia Trindade reforçou que uma das metas para esse governo é que as indústrias brasileiras produzam ao menos 70% dos insumos e produtos de saúde do país. Ela também falou que os objetivos para esse início de governo são o fortalecimento do SUS e a retomada do papel coordenador do Ministério da Saúde a partir da construção de um pacto interfederativo. Isso significa integrar as dimensões da inovação, da política de ciência, tecnologia e inovação com a política industrial. Isso envolve o papel de vários atores do governo, da sociedade civil e eu vejo também a Fiesp como um ator fundamental. Vamos voltar à Brasília com o repórter Igor Damasceno. O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode usar, vender ou emprestar as joias sauditas que ele guardou como objetos do acervo pessoal. Então vamos lá, Igor, explica para a gente. Parece que tem um desdobramento disso também, né? Sim, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda e a todos que nos acompanham. Essa determinação é do ministro Augusto Nardes, o relator do processo no TCU. Ele atendeu a um pedido da deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. A parlamentar avisou que não é de bom tom que o ex-presidente Jair Bolsonaro utilize os objetos alvos das investigações. O ministro, no entanto, não atendeu a um outro pedido. A também deputada federal do PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim, pediu que o Tribunal de Contas confiscasse os presentes que estão com o ex-presidente. Ao atender apenas um único pedido, Augusto Nardes disse que cumpriu as medidas necessárias para o andamento das investigações. E a Receita Federal disse que as joias que estão em posse do ex-presidente Jair Bolsonaro não passaram pela alfândega durante a entrada no Brasil, o que é ilegal. As investigações são de responsabilidade da Polícia Federal, que deve ouvir o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-assessor dele, André Soeiro, na próxima terça-feira. Os agentes também querem colher depoimentos de Bolsonaro e da mulher dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No entanto, as datas ainda não foram confirmadas pela PF. E agora, há uma informação de momento, o Ministério Público, junto ao TCU, recorreu da decisão que permitiu que Jair Bolsonaro continuasse como fiel depositário das joias. Nesse novo pedido do MP, Bolsonaro seria obrigado a devolver os presentes em até cinco dias. Agora, cabe ao ministro Augusto Nardes atender ou não a esse pedido. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Faz todo sentido, né? Porque tinha ministros de Bolsonaro que ganharam presentes caros, como o Relógio Scartier, e houve uma orientação do TCU para que eles devolvessem. Então, faz sentido que, nesse caso, o ex-presidente também devolva, mas vamos esperar, obviamente, a decisão do TCU. Olha, sexta-feira de muita chuva em São Paulo e em municípios da região metropolitana. O repórter David Diogo está na Zona Norte da capital, tem as informações ao vivo. Boa noite, David. Nossa, que trânsito. Olha, só de olhar para trás aí, já fiquei preocupada. A gente sabe que chuva é igual a engarrafamento em São Paulo. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, para quem deixa a capital paulista e, neste momento, como você já observou, muito trânsito por aqui. Já são mais de 10 quilômetros de congestionamentos nessa importante via da cidade. A chuva causou muita dor de cabeça, principalmente durante a tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 83 quedas de árvores, 31 enchentes e 7 desabamentos. Aqui na Zona Norte, carros não conseguiram atravessar um alagamento e ficaram parados até a água baixar. Parte da Zona Sul da cidade também voltou a alagar e ficou intransitável. Em Interlagos, carros ficaram travados na enxurrada. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um veículo foi arrastado com a força da água. No Minhocão, via que liga a Zona Oeste ao centro, carros tiveram que atravessar aos poucos, o que formou um grande trânsito no local. Segundo a via mobilidade responsável pela linha 8 Diamante do trem, um muro caiu entre o trecho Július Prestes e Barra Funda, essas duas estações, devido à forte chuva. Amanda, Augusto. Obrigado, David, por suas informações. O presidente Lula anunciou o reajuste no valor do repasse pelo governo para a merenda escolar. Então, vamos à Brasília conversar com a repórter Bessy Cavalcante, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Bessy. De quanto será esse aumento? Que é só um repasse e depois os governadores têm que aumentar esse valor, né? Será de 37,5%, Augusto. Boa noite para você, para Amanda e a todos que nos acompanham. Com isso, os valores que o governo federal repassa aos municípios, por cada aluno da rede pública de ensino, vai passar de 36 para 50 centavos por dia. Esse ano, o investimento do governo federal para a educação básica será de 5,5 bilhões de reais para 40 milhões de estudantes, como eu disse, da educação básica. O valor do repasse para a merenda estava sem reajuste há cinco anos. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula lembrou esse atraso. E ele também se emocionou quando a prefeita de Banzae, na Bahia, agradeceu ao governo federal a preocupação no combate à fome. Vamos ver o que disse a prefeita. Sabemos que a fome, ela só vai acabar quando, de fato, chegar a quem realmente precisa. E eu vejo hoje que o governo que está aqui e que acreditei e acredito, realmente se preocupa com esse povo. Então, é gratidão, gratidão por viver esse momento. Bessie, também tem outro programa que o presidente Lula anunciou essa semana, que é o programa de combate à pobreza menstrual. Como vai funcionar? Isso mesmo, Amanda. Esse programa, o governo vai investir mais de 400 milhões de reais para a distribuição de absorventes higiênicos por meio do SUS para mulheres e adolescentes sem vulnerabilidade social. Segundo a Organização das Ações Unidas, esse é um problema grave aqui no Brasil. Milhões de meninas deixam de ir à escola por falta desse item básico de higiene. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Edicleia era gestora de uma escola pública em Camassari, no interior da Bahia, quando percebeu um motivo a mais para os altos índices de falta das alunas. As datas se repetiam mês a mês e, por exemplo, Joana faltava do dia 5 ao dia 8. Naquele período variava um dia ou outro, mas sempre se repetia aquela data. E aí a secretária escolar virou para mim e falou assim, Edicleia, isso aqui é um período menstrual. E era isso mesmo. A solução encontrada foi buscar doações. Os absorventes recolhidos eram repassados às estudantes de forma discreta, como um presente. Você aceita? E aí elas iam aceitando esse presente. E sempre que elas aceitavam o presente, eu falava assim, eu tenho outro presente, gostaria de dar para um colega seu, você me indica alguém? Porque eu tinha ali as alunas que eram mapeadas pelas ausências, mas tinham aquelas alunas que precisavam também, mas que eu não tinha conseguido identificar. O caso das meninas de Kamaçari se repete em milhares de escolas pelo Brasil. Um levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostrou que mais de 4 milhões de meninas entre 10 e 19 anos não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas do país. Dados da ONU revelam que uma em cada 10 meninas no mundo falta às aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior. Uma entre 4 estudantes já deixou de ir à escola por não ter um absorvente. Isso é gravíssimo, porque essa menina que falta às suas escolas, à aula, ela perde ali oportunidade. Ela tem um baixo rendimento escolar e, claro e evidente, ela não poderá concorrer em pé de igualdade e de igual oportunidade àquelas outras meninas que têm o seu direito menstrual e higiênico condizente. Na última quarta-feira, o governo federal anunciou um programa de promoção da dignidade menstrual. O governo vai investir 418 milhões de reais por ano e fornecer absorventes a meninas de baixa renda matriculadas em escolas públicas, pessoas em situação de rua, meninas que cumprem medidas socioeducativas e mulheres em unidades do sistema prisional. A meta é alcançar 8 milhões de pessoas em vulnerabilidade social. Quem acompanhou o problema de perto sabe como o acesso a um absorvente ajuda a mudar uma dura realidade. Houve essa mudança de postura, sim, com certeza, e de melhoria dos resultados da escola, sem dúvida. O consulado da China, em São Paulo, retomou o agendamento online para a liberação de vistos de viagens ao país. A suspensão do serviço contribuiu para a formação de filas, já que o atendimento era presencial e limitado a 30 pessoas por dia. A dificuldade em marcar um horário fez com que o mercado paralelo de venda de lugares fosse instalado no local. Os valores cobrados variavam de R$ 500 a R$ 12 mil para ficar na fila. Na Semana das Mulheres, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano está pronta para fazer o primeiro jogo oficial da história. As adversárias são as norte-americanas especialistas na modalidade. A Beatriz e a Bianca são atletas do time Brasil Onças, ou melhor, da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano. A gente demora para se destacar, mas a gente faz aquilo que a gente gosta e tudo certo. Cássia, estamos na situação. As atletas da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano se preparam juntas há quatro anos em treinos como este. Agora elas vão dar um passo importante, que é a estreia em um jogo oficial e também vão fazer história na modalidade. Esse é o primeiro jogo da história, então a gente tem essa consciência de que estamos abrindo as portas para o que pode vir, né? A partida será amistosa e beneficente. Acontecerá em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, neste sábado. A partir das duas horas da tarde. As adversárias das brasileiras vêm do berço mundial da modalidade. São as norte-americanas, de uma associação sem fins lucrativos, que incentiva a prática esportiva. As norte-americanas visitaram os garotos do projeto Cracks do Futuro, que oferece a prática esportiva para crianças e jovens em condição de vulnerabilidade. O técnico americano se surpreendeu com o interesse dos brasileiros. O Pedro Henrique até ganhou uma camiseta autografada. Ah, muito boa, né? Experiência nova. Nunca conhecia de futebol americano, só via pela TV, não sabia como que era, não tive experiência muito, mas gostei muito. Parece que o futebol americano já ganhou espaço no coração dos brasileiros. A NFL sendo transmitida na rede TV, em TV aberta, tem ajudado muito a gente. Porque antes a gente fazia ações como essa com as crianças em comunidade, não tinha como falar, assiste o jogo. Hoje em dia ele já sabe, ah, eu já vi na TV, hein? E se você quiser rever essa edição do Rede TV News, basta inscrever-se no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas duas plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Só acessar youtube.com.br noticiasredetv ou então facebook.com.br noticiasredetv. Notícias Rede TV, bem facinho. E o Rede... Pode falar. Ah, então vamos lá. Já fui emendando, né? Alguns Rede TV News ficam por aqui. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana e não esqueça que amanhã o Rede TV News é às 9h30 da noite. E aí E aí E aí E aí E aí